Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 18 de março, e esse é o Alba News. As principais notícias para você começar o dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Folha de São Paulo. São Paulo deixa de exigir uso de máscara. Já no Globo, Planalto já tem plano para trocar comando da Petrobras. No Correio do Povo do Rio Grande do Sul, Capital decide hoje se libera máscara em locais fechados. Destaque agora para as manchetes dos jornais da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é Leão sela a aliança com Neto após romper com o PT. Já no Correio, Amaralina é o bairro do país com mais mulheres e idosos. Na tribuna da Bahia, inflação medida pelo IGP-10 cai para 1,18% em março, diz Fundação Getúlio Vargas. Vamos para o Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Euclides cobra que Prefeitura fiscalize lotação nos ônibus da capital. E na página da Rede Alba, direto do Legislativo, com o deputado Bobô. Confira então as notícias internacionais. No The Guardian, guerra na Ucrânia. Joe Biden alertará Xi Jinping que China enfrentará custos se ajudar a Rússia. Já no New York Times, Rússia deixa cidades em ruínas com aumento do número de mortes de civis. Vamos à previsão do tempo para hoje na capital baiana. Tempo nublado, com chuva durante o dia e possibilidade de sol à tarde. Mínima de 26, máxima de 29 graus. Até segunda com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Sextou, minha gente! Bom final de semana e até segunda!